Olá! Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro. Eu sou Dília Roriz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares. Acordos com parceiros e acertos financeiros no trabalho terão andamento positivo, embora algumas respostas possam atrasar com Mercúrio Retrógrado. Valerá discutir detalhes, esclarecer solicitações e evitar mal entendidos. O dia trará bons negócios. Mantenha as antenas ligadas. Siga dicas de amizade e não perca oportunidades. Touro. Aproveite a passagem da lua por seu signo para se cuidar com carinho, investir na imagem e tratar os interesses pessoais. Mercúrio Retrógrado poderá atrasar pessoas do trabalho e complicar a organização. Este será um bom momento para renegociar contratos insatisfatórios e melhorar o retorno financeiro. Amor com mais prazer e animação. Se estiver só, poderá se apaixonar nesta fase. Gêmeos. Cultive a serenidade. Um pouco de relaxamento e de interiorização darão um maior bem-estar. Encare assuntos delicados com os filhos ou par. Aproveite o Mercúrio Retrógrado para aprofundar o diálogo, esclarecer mal entendidos e repensar posicionamentos. A família estará em primeiro lugar na lista de prioridades. Crie um ambiente acolhedor em casa e fortaleça as bases afetivas. Câncer. Visualize a mudança que deseja e dê um passo maior na direção do futuro. O dia trará oportunidade de evolução na carreira. Amplie comunicações, firme novos contratos e amplie perspectivas. Mercúrio Retrógrado cobrará solução de antigas pendências, acertos de documentos e conversas no tom profundo com a família. Você poderá recuperar o que julgava perdido. Renove os sentimentos. Leão. Pense positivo, dê uma veia até na sorte e encontre soluções financeiras. Notícias de longe ou de autoridade desenharão um cenário otimista. Mercúrio Retrógrado cobrará acerto de documentos e cuidado com as palavras. Aprofunde o diálogo com irmãos e relações próximas e receba bons apoios para pôr planos em prática. Solucione assuntos jurídicos. Viajar será tudo de bom nesta fase. Virgem. Planos de mudança ganharão força. O dia trará decisões sobre o futuro e a conquista na carreira. Contratos financeiros poderão ser renegociados com Mercúrio Retrógrado, o que cobrará melhor a administração dos seus recursos e equilíbrio do orçamento. Não será hora de aumentar as despesas nem de decidir investimentos. Pense com calma, analise custos, valores e prazos de um projeto. Libra. O foco nos estudos e no enriquecimento cultural será compensador. Repense objetivos pessoais e finalize um longo ciclo. Nessas relações, oportunidades de desenvolvimento e chances para o amor poderão surgir numa viagem ou num curso. Invista em você. Transforme padrões de terapia, meditação e expansão da consciência e atraia novas coisas para um novo começo de vida. Escorpião. Encontre novas maneiras de expressar os sentimentos e opiniões. O dia trará encontros carinhosos e mais emoção no amor. Novas amizades poderão se firmar, fortaleça a posição na equipe, participe de grupos e marque presença nas redes. O momento fortalece relacionamentos, associações e parcerias. Amigos apoiarão seus projetos. Mude de comportamento com alguém da família e resolva seu passado. Sagitário. O dia será projetivo no trabalho. Firme novas conexões, implante inovações, tome iniciativas nos relacionamentos e resolva conflitos com alguém da equipe, com abertura ao diálogo ou uma dose maior de diplomacia. Este será um bom momento para estabilizar relações com maior entendimento e conversas pontuais. Mudança na rotina e nos hábitos beneficiarão a saúde. Repense conceitos. Capricórnio. Planos poderão mudar, repense investimentos e abre um novo caminho profissional. O dia trará soluções originais e convites estimulantes. Viagem, notícias de longe e uma proposta atraente animarão o clima. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre o futuro e a carreira. Resgates do passado abrirão portas no trabalho. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e melhorar perspectivas financeiras. Aquário. Resolva o que puder de casa e dê mais atenção à família. O dia trará lembranças carregadas de emoções, saudades e revelações do passado. Troque confidências com alguém especial ou ouça antigas histórias e valorize o percurso de vida. Este também será um bom momento para reformar ou mudar de casa e implantar novos conceitos de conforto. Reestruturações continuarão em andamento. Peixes. Conversas carinhosas com o par, irmãos ou alguém próximo darão segurança e tranquilidade. Conte com empatia nas interações de hoje. Os relacionamentos trarão informações preciosas e motivação. Negociações e atividades comerciais trarão andamento positivo. Você poderá firmar ótimos acordos, brilhar nas reuniões de trabalho e criar novos vínculos. Amplie comunicações e contatos. Se você quiser saber mais sobre o Zanzig, não acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.